Sim, meus amores! Eu aqui de novo! A Alice me mandou pra fazer shhh! Esse bolinho eu fiz pra gente montar, pra gente comer aqui em casa. Então eu montei ele bem rapidinho, com um pouco de brigadeiro de leite ninho que eu tinha em casa. E aí eu resolvi montar esse bolinho, aí eu pensei, vou postar, minha gente, vou postar. Gente, olha só, a cobertura que eu vou usar é uma que a gente tem aqui no canal, aquela de leite ninho trufado. Porém, sem o... sem a quantidade do chocolate branco, tá bom? Eu fiz pra testar aqui em casa, eu gostei do resultado e aí eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Eu vou deixar o link dele aqui, lembrando que é sem o chocolate, tá bom? Então é isso aí. Essa vaselinha que eu tô mostrando, ela vem no kit que eu ganhei da Mari, que é minha amiga. E... é isso, tá bom? Então, essa massa ela ficou um pouco baixinha, mas eu já mostrei em outros vídeos aqui que ela ficou alta, ficou bem legal, certo? Nessa altura do campeonato que eu estou mostrando esse vídeo pra vocês, provavelmente eu vou estar postando, porque teve gente perguntando como que eu fiz essa massinha pequena. E aí no primeiro vídeo eu falei como eu fiz, tá gente? Porém, eu gravei outro vídeo pra vocês, mostrando o passo a passo depois que eu comprei. É... que eu gostei, contei a história dessa aí. Fui rechil de massa que sobrou de das mães e eu fui fazer na época, eu fui fazendo e congelando. Congelando? Eu congelei três. E aí eu comprei outras forminhas e gravei a massa aí com o rendimento, com o meu fiz, enfim. É... o morango, geralmente eu coloco ele naquela... quando é pra entrega, né? Que eu faço aquela preparação, que é com água, com açúcar, mas açúcar e ácido, limão ou vinagre branco, mas eu não fiz. Aí eu comecei a decisão aí de montar... gente, lembra? Nesse bolo eu montei pra mim e gravei. Se ficar legal, eu posto. Se não ficar legal, não posto. E aí eu postei porque ficou legal, tá bom? Depois que eu montei o bolo, eu peguei a fatia de morango, né? Vocês vão ver, cortei e fui montando ele pra ficar aparente, tá vendo? Aí agora eu coloco o acertado pra dar aquela abraçada nele. Ajeito, bonitinho, amargo ali, enfim. E leve pra descansar. Descansou, vamos pro próximo passo. Esse descansar é só ficar meio firme mesmo. Qual é o nosso próximo passo? Eita, gente, eu tô narrando, mas o próximo tá andando. Tá, eu coloquei uma filha dupla face, tá? Lembra, Ana, eu estou usando o luva nesse vídeo porque eu estou gravando pra mim. Tá bem, minha gente? Minhas unhas são correntinhas e bem agitadas. Wow! Entendeu? Agora vamos. Tô fazendo um prato porque eu falei que eu vou comer, será que vai dar certo? Ai, meu Deus! E aí? Quem acha que vai dar certo? Ó! Bom, se eu postei é porque deu certo, né? Gente, porque eu não acelerei essa parte, eu curtei essa parte, tô narrando aí que eu tô parada ali, gente. Ô, meu Deus do céu! Ô, Madonna! Dona, Mia, sou... Vão, menina feia, puxuda! Ai, gente, eu acelerei o vídeo, mas não reparei que tinha essa parte ali. Aí fica vocês olhando. Tá, na hora de 3, 2, 1... Oi, minha linda! Gente, eu vou botar a música daqui pra frente, tá bom? E vamos que vamos. Acolha, acolha! Aí, se você gostar lá no final, deixa o like pra vocês, beleza? Tchau, tchau! E aí, se você gostarăng? Que goce! Bom, bom, bom... Para sempre! Bom, bom, bom tá presente? Aqui, o que estão aqui? Bom, bom, bom... Para sempre Baila, baila e goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para sempre É então meus amores, vocês viram que eu coloquei ele Granulado vermelho E um coraçãozinho vermelho, que na minha ideia Quando esse negócio puxar aí, esse troço vai ficar bonito E a fita, né gente Dá para ver que tinha uma fita mais fina Porém era o que tinha em casa, então vai com essa mesmo Mas em casa você muda Coloca rosa, bocha É só porque eu gravei já na semana, dia dos namorados Então eu achei legal Colocar o laço vermelho Agora vamos lá para fora Para um lugar legal, para a gente poder fazer Esse vídeo, até porque já está 5 horas 5 e meia já Então eu correi, falei Corre aqui, marido, me ajuda Vamos gravar, talvez vai dar certo Se não vai dar certo E o resultado eu te mostro Agora Olha Vocês vão ver a minha mãozinha ali Agoniada, vira, não vira Vai, tira a mão, bota, vira Vai, vai, vai Mas ficou legal, gente Olha só Aquele coraçãozinho descendo junto Ai, que fofo Ficou lindo Então, um beijo Se inscreva no canal Deixe o seu like E a receitinha Da nossa cobertura Eu vou deixar o link aqui na descrição Beijinho, beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau